E detalhe, coloca aí na tela aí, a gente recebeu imagens, a gente recebeu imagens aqui, o pessoal foi lá no alojamento, aí a geladeira do alojamento, ó, as malmitas, as malmitinhas, tá bom? Eles recebem alimentação de uma determinada empresa aqui em Floriana, acho que é almoço e janta, né? E aí tem um pãozinho também no café da manhã, aquele pãozinho que a gente já tinha denunciado, aquele pão com pão, né? Não sei nem se tem a manteiguinha pra passar, mas enfim, esse aí é o pior dos, é o melhor não, o menor dos problemas, eu posso dizer assim, né? Porque tem jogador, galera, também a gente recebeu informação, tem jogador que quer ir embora e não tem condições de ir embora. Olha só, galera foi lá no alojamento, falou isso pra mim, Felipe, jogadores tem, X jogador, não vou citar nomes também, né? Mas confirmado, tem X jogadores aqui que quer ir embora, diz que não quer nem receber o salário, olha só a situação, só quer ir embora, né? Segundo os próprios jogadores, o pessoal foi lá no alojamento e mandou as informações pra nós. Então a situação, eu não sei nem o que dizer, não sei nem o que dizer, cada dia que passa, cada dia que passa, é uma situação lamentável, né? É, times que caíram no Piauiense nos três últimos anos, aconteceu a mesma coisa com o Flamengo, né? Isso, a mesma coisa que tá acontecendo com o Rissabá, aconteceu com o Flamengo e jogador ter que fazer vaquinha, eu lembro que eles fizeram uma vaquinha, cara, pra ir embora, cara. Olha a situação, olha a situação, comercial também a mesma coisa, ano passado teve aquele reviravolta, né? Muitos jogadores foram embora, o pessoal mandou embora e quase, quase que fica na primeira divisão, mas também esquema de suspeito de venda de resultado, aquela corra toda. E o Coriçabá encaminhando pra um rebaixamento e não só um rebaixamento, porque todo time pode cair, né? Pode ser campeão, pode cair, mas a situação que tá nos bastidores, sem estrutura, o Camar fala aí que não tem, não recebeu os valores de patrocínio do governo de Floriano, do governo estadual, né? Que tá na previsão de que vai acontecer, vai acontecer, mas é o que eu venho falando sempre nessa mesma tecla. Tem que ter o mínimo, o mínimo, o mínimo, a segurança pros jogadores, um salário, uma alimentação, uma hospedagem, né? A gente tenta falar com o presidente Anson Camarra pra que ele esclareça, pra que ele fale, mas, enfim, não temos retorno. Volto a repetir, a porta da Nova da Floriana tá aberta. Também volto a repetir que essa TV foi uma, se não a maior, que deu mais espaço pra ele, uma das maiores nesses anos todos que ele está à frente do Coriçabá. As pós-pós estão abertas pro senhor que falava, hein, presidente? Se o senhor quiser esclarecer o que tá acontecendo, mas a situação é essa, os jogadores passando praticamente fome, aí, segundo eles, né? E mandando as mensagens e as imagens pra gente aí. Então, complicado, rapaz, complicado mesmo, deixa a sua mensagem, deixa a sua mensagem, o que você acha dessa situação, tá bom? E vamos ver como é que vai pro jogo Coriçabá, hein? O jogo é domingo contra o Parnaíba, o Parnaíba vem mordendo, porque se vencer e o Erense perder, passa o Erense na liderança, tem umas certas regalias na segunda fase, vai pegar um time, teoricamente, mais fraco. Hoje é o Coriçabá, né? Vai ficar na última colocação, creio eu, né? E quem passar em primeiro vai ver o chaveamento, né? Amanhã nós falamos mais sobre isso.